Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais uma aula de adequação pedagógica. Guardando a minha máscara, que eu vou levar para lavar. E eu, vocês já conhecem, sou a professora Sueli. E antes de iniciarmos a nossa aula, aquele recadinho bem importante. Você está higienizando bem as suas mãos? Não esqueça de lavar muito bem, esfregar as palmas, entre os dedos, os punhos. E após a lavagem, não esqueça de passar o seu álcool em gel, ok? Então, vamos para a nossa rotina. Vamos ver o que nós vamos fazer na nossa aula de hoje. Nós vamos separar os nossos materiais. Estimativa. Vamos ver que conteúdo é esse? O que é estimativa? Teremos uma atividade e teremos também os nossos desafios. Aquela parte mais legal da nossa aula. Então, agora vamos organizar os nossos materiais. Você vai precisar de um caderno ou folha para registro, lápis, borracha, apontador e fichas numéricas. Lembra daquelas fichas que nós construímos lá nas aulas anteriores? Então, você vai precisar delas para essa aula de hoje, ok? Vou dar um tempo para você organizar esses materiais e já já eu volto. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 realizados os materiais? tá tudo certinho aí? Então, agora, vamos para o registro. Porque, lembrando, é muito importante que você esteja fazendo todos os registros das aulas, para você ter esse conteúdo depois para você revisar, ok? Então, vamos lá. Você vai colocar a data de hoje, dia, mês e ano, aula de matemática e já Já, já a gente volta. 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 Fez o seu registro? Então agora vamos para o nosso conteúdo da aula de hoje. Estimativa. O que é estimativa? Estimativa é um cálculo aproximado. O que a gente faz observando com a nossa cabeça, com a nossa mente. Então agora observe este pote. Você consegue adivinhar quantos grampos tem dentro desse pote? Tem bastante, né? Tem bastante, né? Você acha que é muito? Você acha que é pouco? Você consegue adivinhar? Então agora eu vou colocar na tela para você. Olha só a quantidade de grampos desse pote. Quanto você acha que tem de grampos dentro desse pote? Tem bastante. Tem bastante. Eu acho que tem bastante. Você também acha? Ou você acha que tem pouco? Observe. Olhe bem. Sem contar. Quantos grampos você acha que tem dentro desse pote? Conseguiu observar? Então agora você vai registrar no seu caderno a quantidade que você acha que tem de grampos dentro do pote, ok? Vou dar um tempinho para você fazer esse registro. Então agora você vai registrar no seu caderno a quantidade que você acha que tem dentro do pote. Então agora você vai registrar no seu caderno a quantidade que você acha que tem dentro do pote. Então agora você vai registrar no seu caderno a quantidade que você acha que tem dentro do pote. Legenda por Sônia Ruberti 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 9 bexigas Então a Ana encheu Legenda por Sônia Ruberti 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 Oito, nove, dez. Vamos conferir novamente a quantidade de tampinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, o Léo tem dez tampinhas. Então, aqui o Léo tem dez tampinhas. Dez tampinhas na sua coleção. Ok. Mas, o Léo também tem uma coleção, só que de carrinhos. Quantos carrinhos você acha que ele tem? Então, vamos ver quantos carrinhos o Léo tem. Olha só, caixa de carrinhos do Léo. Quantos carrinhos você acha que tem aqui nessa caixa? Você acha que tem muito? Tem pouco? Você consegue adivinhar sem contar? Vamos conferir? Difícil de tentar adivinhar sem contar, né? Então, vamos conferir aqui juntos. Quantos carrinhos tem na coleção do Léo? Vamos lá. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Opa, deixa eu não Léo aqui. Cinco. Seis. Sete. Então, o Léo tem sete carrinhos. Carrinhos. Então, a gente já viu a coleção do Caio, que são dez tampinhas, e a coleção do Léo, que são sete carrinhos. Mas, e agora, sem contar, qual deles você acha que tem a maior coleção? O maior número, né? A quantidade maior. O Caio com dez tampinhas? Ou o Léo com sete? O Caio, né? Porque dez é maior do que sete. Então, ele tem dez tampinhas. É maior que sete carrinhos. Então, a maior coleção é de quem mesmo? É do Caio. Porque ele tem dez tampinhas. Então, o Caio que tem a maior coleção. Hum, legal, né? Gostei da coleção dos dois. Bem bacana. Então, agora, eu vou organizar aqui a mesa, porque a gente vai descobrir quantos grampos tem no pote. Lembra lá? Então, você pega lá o seu registro para você ver se você acertou a quantidade de potes. Eu vou organizar aqui e já já eu volto. Então, agora, eu já organizei aqui a mesa. E a gente já viu as coleções do Léo e do Caio. Viu quem tem mais, né? Que foi o Caio. Agora, então, a gente vai para o nosso pote. Lembram lá do nosso pote? Pegue lá o seu registro para você ver se você acertou a quantidade ou se você conseguiu se aproximar. Pode estar aqui. Lembram? Quantos grampos você acha que tem? Você conseguiu definir uma quantidade? Então, vamos contar agora. Estou abrindo o nosso pote. Vamos ver se vocês conseguiram acertar. Ou a Ana e o Léo, se eles também conseguiram acertar ou se aproximaram da quantidade, né? Então, vamos ver. Um. Ui, deixa eu ver se eu tiro aqui. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Quinze grampos nós tínhamos dentro do nosso pote. Ficou vazio. Vamos conferir novamente se são quinze grampos mesmo? Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Dois. 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 Treze. Quatorze. Quinze. Quinze. Quinze grampos. Opa, quase caiu o pote. Quinze grampos nós tínhamos dentro desse pote. E aí? Você acertou? Se aproximou da quantidade? Conseguiu? Então, lembram lá da Ana? Do Léo? Eles também, né? Tinham falado a quantidade que eles achavam que tinha. O Léo, ele achava que tinha dez grãos. Lembram? O Léo achava que tinha dez grãos. E a Ana, ela achava que tinha quatorze grãos. E aqui no nosso quadro numérico, nós representamos o Léo com a bolinha vermelha. E a Ana com a bolinha laranja. E nós temos quinze grãos. O número quinze está aqui. O número um e o número cinco. Quinze é a quantidade de grampos que nós temos no pote. Tínhamos dentro do pote, né? Porque eu tirei. Então, quem? Nenhum deles acertou, né? Porque nenhuma das bolinhas está no quinze. Mas qual deles se aproximou mais do número quinze? O Léo, representado aqui pela bolinha vermelha. Ou a Ana, que a gente representou com a bola laranja. Quem se aproximou do número quinze? O Léo, que achava que tinha dez grampos. Ou a Ana, que achava que tinha quatorze grampos. Quem se aproximou foi a Ana, que achou que tinha quatorze grampos. O quatorze está antes do quinze. Então, quem se aproximou mais da quantidade de grampos foi a Ana. A Ana quase acertou, né? Faltou um para ela acertar. Um grampinho. Mas, então, quem se aproximou da quantidade exata de grampos que tinha no pote foi a Ana. Então, agora que a gente já sabe a quantidade certa que tinha dentro do pote, agora você vai fazer o registro da quantidade de grampos que tinha no pote, que é quinze grampos. Vou dar um tempinho para você fazer esse registro e já já volto. Música 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 Feito o registro da quantidade de grampos? Se aproximou ou acertou? Tomara que você tenha acertado ou se aproximado da quantidade, né? A Ana se aproximou, o Léo nem tanto. Então, agora que a gente já fez esse registro da quantidade de grampos, né? Já descobrimos. Vamos para os nossos desafios. Aquela parte bem bacana da nossa aula para a gente ver se a gente prestou atenção em toda a aula. Então, vamos lá? A Ana que está chamando os desafios hoje. Então, vamos para o nosso primeiro desafio. Qual das cestas você acha que tem mais morangos? A cesta número um ou a cesta número dois? Eu vou dar um tempinho para você tentar resolver esse desafio e já já eu volto. Música 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 E aí, conseguiu resolver? Conseguiu descobrir qual das cestas tem mais morango? Então, vamos conferir agora juntos? A cesta número um. Vamos ver quantos morangos tem na cesta número um? Então, vamos começar. Vamos contar juntos. Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Então, temos sete morangos na cesta número um. Então, agora vamos para a cesta número dois. Quantos morangos nós temos na cesta número dois? Um Dois Três Então, temos sete morangos na cesta número um E três morangos na cesta número dois. Qual das cestas tem mais morango? Você quer conferir aqui novamente? Ainda está com dúvida? Então, vamos conferir aqui de novo. Cesta número um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete morangos na cesta número um. Agora, na cesta número dois. Um Dois Três Três morangos na cesta número dois. Poucos morangos. E aqui na cesta número um, ó Dá para ver que tem mais. Ela está cheia. Então, sete morangos. E aqui dá para ver que tem poucos morangos na cesta número dois, né? Está sobrando em vários lugares. Então, a cesta de morango que tem mais morangos É a cesta número um, que tem sete morangos. Ó, dá para ver. Ela está cheia. E a cesta número dois tem poucos morangos. Tem vários espaços. Então, é a cesta número um que tem mais morangos. Você acertou? Estou bem. Então, vamos para o nosso próximo desafio. Observando Os estojos Lia tem mais lápis de cor do que Ana. Sim ou não? Então, observando os dois estojos, ó A Lia Lia é essa daqui. Essa aqui é a Ana. A Lia tem mais lápis de cor do que a Ana. Sim ou não? Vou dar um tempo para você tentar resolver. Tentar descobrir se é sim ou não. E já já eu volto. E já eu volto. Então, conseguiu descobrir? A Lia tem mais ou não tem mais lápis de cor do que a Ana? Então, vamos ver quantos lápis de cor a Lia tem? Vamos conferir aqui juntos. Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Então, a Lia tem nove lápis de cor no estojo dela. Agora, vamos ver a Ana. Vamos conferir quantos lápis de cor a Ana tem. Um Dois Dois Três Quatro Cinco Então, a Ana tem cinco lápis de cor. E a Lia tem nove, ó. Olha a quantidade. Dá para ver que a Lia tem mais lápis do que a Ana. Porque a Lia tem nove. E nove é maior que cinco. Então, a Lia tem, sim, mais lápis de cor do que a Ana. Então, a resposta correta é, sim. A Lia tem, sim. Porque a Lia tem nove lápis de cor. E a Ana só tem cinco. Tem poucos lápis. Então, quem tem mais é a Lia, sim. Você acertou? Espero que tenha acertado. Então, agora vamos para o nosso último desafio. Qual das mesas você acha que tem mais copos de suco? A mesa número um Ou a mesa número dois? Vou dar um tempinho para você tentar descobrir. E já, já eu volto. Tchau, tchau! Sous-titrage Société Radio-Canada Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Quatro. Quatro copos na mesa número dois. Então, qual das mesas tem mais suco? Ainda está em dúvida? Então, vamos conferir novamente aqui. Mesa número um. Temos um, dois. Dois copos na mesa número um. E na mesa número dois, temos um, dois, três, quatro. Quatro copos na mesa número dois. Então, qual das mesas tem mais copos de suco? A mesa número um com dois copos? Ou a mesa número dois com quatro copos? É a mesa número dois, né? Ela tem mais copos do que a mesa número um. Porque a mesa número um tem dois copos. E a mesa número dois, quatro. Quatro é maior que dois. Então, a mesa que tem mais copos é a mesa número dois. Conseguiu? Você acertou? Se aproximou? Muito bem. Não tem problema se você não acertou. Faz parte. Estamos aqui para aprender. Então, agora acabaram os nossos desafios. Bem legal esses nossos desafios, né? Para a gente conseguir gravar o que a gente aprendeu na aula de hoje. Então, agora vamos para a nossa rotina. A gente precisa ver se a gente fez tudo da nossa rotina hoje, na nossa aula. Vamos conferir? Nós organizamos os nossos materiais? Sim, né? Nós organizamos todos os nossos materiais hoje. Estimativa. Agora você já sabe o que é estimativa, né? É o cálculo aproximado. Sem contar, né? Só com a nossa mente. Tentando imaginar. Fizemos a nossa atividade? Sim, fizemos duas atividades hoje, né? A quantidade de grampos. E tivemos os nossos desafios. Foram vários desafios bem bacanas. Então, nós fizemos tudo da nossa aula de hoje. Então, agora a gente vai para um recadinho da Ana. Um recado bem importante. Então, vamos ver que recado é esse? Olha lá. Hum, ela está passando. Hum. Muito bem lembrado, Ana. Obrigada. Nós não podemos esquecer da nossa máscara. Se você precisar sair de casa, não esqueça da sua máscara. Eu vou pegar a minha agora, porque eu vou precisar sair. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não esqueçam, nos encontramos na próxima, ok? Então, tchau, tchau pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto